E aí seus jaguaras, tudo na moralzinha. Hoje eu vim trazer 5 motivos para ter uma Ecosport. O vídeo foi sugerido por eles. Então solta nossa intro produção. Primeiro motivo, a Ecosport faz cavalo de pau. A qualidade desse vídeo está que nem o meu canal. Uma bosta. Tecpix IDV12, que está aí no vídeo para você curtir. É a filmadora mais vendida do Brasil, porque é um equipamento digital 7 em 1. Não. Segundo motivo é um carro ecológico. Mas como assim? É que quando você se cansar dele, é só jogar na floresta, que ele serve de adubo. De roubo. O roubo foi praticado há aproximadamente 48 horas na Avenida Maringá. Os marginais vieram para cá e pelo jeitão da coisa aqui... Eu tenho uma teoria sobre isso. Ecosport tem 7 letras. Ford tem 4. 7 menos 4 dá 3. Ecosport começa com eco. A minha garagem faz eco. A palavra eco tem 3 letras. 3 mais 3 igual a 6. 6 é um número do mal. O meu cachorro é do mal. E por incrível que pareça, a palavra mal também tem 3 letras. 3 é o número de cilindros do AMP. O nome AMP tem 2 letras. 3 mais 2 igual a 5. O motor do Mareia tem 5 cilindros. A palavra bomba tem 5 letras. Então concluímos que ocorrerá uma guerra por causa de Kinder Ovo. Que merda, hein? Terceiro motivo faz trilhas. É brisa. É moringa. É moringa. É moringa. É moringa. Quarto motivo é um carro que foi feito para nunca quebrar. Um eco-sport conduzido pela dona Celina acabou capotando. E o fato que chamou a atenção é que o freio, a parte do disco de freio, é que estourou e travou a roda. Um perigo. Mentira. Quinto motivo é uma heroína. Observem esse vídeo de uma eco-sport salvando o dia de mais um assalto. E o fato que chamou a atenção é que o freio, é que o freio é um carro que foi feito para nunca quebrar.